Dois papos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejada a semana inteira Alho de noivada em cima da... Dos papos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejada a semana inteira 1h45, chega a nossa hora da venenosa, lindeza Sobe só o nosso DJ Agora! Eu fiquei sozinho no jantar a luz de velas Dei pro meu cachorrinho a comida que era dela O cachorrinho se saiu bem Mona, aquele beijo no seu coração cestou Dia de pagodinho, de sambinha, de sertanejo, de maldade, de bondade, de aproveitar, de curtir De sair com os amigos Amanhã, sabadou, domingou Adoro É bom demais esse final de semana, né? Traga os destaques de hoje porque eu já percebi que você está um veneno Um veneno só Toda de pretinho Deixei até o copinho aqui, ó, pra ir destilando o veneno Assim que está escorrendo, gente Bom, vamos lá Graciane Barbosa Impressionou nas redes sociais agora Mostrando as mãos Por que será? A gente vai contar Gente, mas ontem ela mostrou a busanfa aqui Fez um espacate entre dois carros Mostrou o corpato Hoje ela mostrou a mãozinha Tá malhando a mãozinha também? Então, o que será que tem nas mãozinhas dela? Homem fantasiado de cachorro viraliza nas redes sociais A gente vai mostrar e é super engraçado E a fantasia custou caro, viu, gente? Ó, é mais engraçado que o vídeo de Birigui Do cãozinho em cima O Piquica falou que não é jumento A gente está numa discussão aqui É um burrinho Atenção, você que entende se é jumento ou burro É Mande aqui pra mim Estão falando que é um burrinho É um burrinho, não é jumento, é um burrinho É um burrinho É um burrinho Então o doguinho estava em cima do burrinho Eles são amiguinhos É mais engraçado do que esse vídeo de Birigui? Tá compatível Do doguinho em cima do burrinho? Tá compatível Queria fazer uma matéria com o dono desse doguinho e desse burrinho Foi engraçado Se alguém souber o contato, mande aqui pra mim Mas você vê que o burrinho é solícito com o amiguinho, né, gente? O amiguinho vai em cima dele Não te roubou um doguinho, foi todo todo lá Não, foi tão certinho, merece uma estrelinha no painel esse burrinho Ainda bem que ninguém tomou uma cajebrina ali, senão ninguém parava em cima de ninguém Pois é E a gente vai falar também da emoção do Raul Gil ao falar do amigo Gugu Liberado Ah, eu vi, gente, ele se emocionou bastante mesmo Muito, muito, e com razão, viu? E com razão, né? Ele considerava o Gugu como alguém da família, né? Sim, com razão Tudo isso e muito mais agora na nossa Hora da Venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Well, well, well Graciane Barbosa, a Tudona A Tudona É, porque ela chama o Belo Ah, ela chama o Belo de Tudão, ela é a Tudona Ela é muito mais Tudona que o Belo Ela mostrou, é, Tudona Power Ela mostrou como as mãos ficam após de muito tempo dela treinando, é isso, mana? Isso, porque ela treina muito e diariamente E na hora de fazer as barras, principalmente, a barra ela precisa ser áspera Porque senão você não consegue segurar E não dá pra usar luva sempre, né? E aí ela fez uma comparação e postou um vídeo mostrando as mãos dela Nada delicadas, viu? Vamos ver Olha as mãos de garotinhas Gente, que horror Olha isso Olha cá até aqui Quanto calo A mão e o pé Olha as mãos de garotinhas Gente, que horror Uma coisa muito linda Olha cá até aqui Gente, a hora que ela faz um carinho lá no Tudão Gente, mas quem vai olhar as mãos da Graciane? A hora que ela faz um carinho no Tudão Essa mão cheia de calinho, hein? Mas eu acho a única pessoa que olha Deve ser áspera a mão dela, né? Sim, mas a única pessoa que vai olhar as mãos da Graciane é a manicure dela Porque o pessoal vai olhar o restante, né? Gente, parece mão de quem tá trabalhando na roça É, cheia de calos por causa do treino Tá pegando no cabo da inchada todos os dias Eu acho que tá piora a delas O que que personal Balancete riu nesse momento? Não sei Ela que tá a cara do deboche hoje Olha lá Mas, gente Final de semana chegou, né? Chegou É dia dela extravasar Ninguém é de ninguém Você sabe que ela treina igual a Graciane, né? Ela treina Treina Ela treina em sigilo É Ela acha que a gente não sabe Sim Que ela treina em sigilo Ela não possa, mas ela tá chegando malhada ultimamente É, ela tá chegando malhada mesmo É E malhando os outros A língua dela tá malhada Mas, gente, olha esse corpo da Graciane, né? Todo mundo fala que é exagero Mas é o trabalho dela, né? Não, vamos falar, gente Que nós somos, assim, normais, né? A gente não é saradona, nada Não, não, nada Somos padrões de mulher normal Normal Eu, sinceramente, para o meu gosto Nem se eu pudesse Eu também não iria me dedicar Eu queria ficar mais gostosona Mas não teria um corpo desse São músculos, né? Não É gosto, é gosto É, é Mas já tem um certo exagero, né? Eu acho É, por causa do trabalho, né? Dela Então ela ganha a vida com força E eu acho que perdeu um pouco da feminilidade Perde, porque são hormônios Muita malhação Muitos músculos Muito produto também, né? Muito produto Mas se ela tá feliz Ela tá tudona Mas é uma mulher linda, né? Ela tá tudona Não, ela é linda Mas na realidade Eu acho que se ela fosse um pouquinho, menos É Na realidade, eu acho que quando ela era dançarina Que ela era mais jovem Eu achava ela mais bonita Porque ela realmente tinha um corpo natural, né? Um corpo muito bonito Mas hoje é o trabalho dela, né? Mas se ela tá feliz, é o que importa É o que importa E o Tudão feliz também gostou E o Tudão Pronto O Tudão tá pobre, né? Pagou a dívida lá Ele pagou a dívida toda? Será que pagou? Bom, vamos ver as cenas dos próximos caprichos Vamos Termina uma dívida, quem sabe E começa outra Vem outras por aí Vídeos do japonês Utilizando uma fantasia E agindo como um cachorrinho Viralizaram na internet Gente, não Sim Eu vou morrer e não vou ver tudo de novo? É coisa de japonês, gente Dá só uma olhada Olha isso Parece realmente um cachorro Olha, essa fantasia Custou 2 milhões de ienes Da moeda japonesa Traduzindo pra cá, né? Convertendo pra cá 76 mil reais Tudo isso, essa fantasia? Isso Convertendo pra cá 76 mil E levou 40 dias pra ser produzida E ele falou que escolheu essa raça coli Por ser a preferida dele Por ter mais ou menos O tamanho dele Ficar mais real, né? O nome de quem tá lá Fantasiado É o Toco E ele sempre demonstrou uma grande paixão pelos animais E até gostaria de ser um Quem que é que tá fantasiado aí? O Toco? O Toco O Toco Não, dá só uma olhada no outro cachorrinho Ele falou Gente, será que esse cachorro é de outro mundo? Mas ele tá de quatro ali? É Literalmente fazendo cachorro? Só que pra altura dele a fantasia encaixou melhor Dessa raça Meu Deus do céu E você sabe que se a gente olhar assim Rapidamente É que o movimento fica meio mecânico É, mas às vezes você acha que é um cachorro mesmo, né? Então, o outro amiguinho ali não gostou muito não Meu Deus do céu Gente, tem maluco pra tudo Acho que ele pensou assim, gente Esse cara tá meio diferente Tem maluco pra tudo na face da terra, né? Que cara essa fantasia, hein? Não, e também, gente Não deve ser fácil você imitar o doguinho aí, né? Porque a posição que ele tá também, né? É, olha lá o outro doguinho olhando Acho que ele olhou e falou Ih, tem alguma coisa estranha aqui, cara Até ele não levou uma dentada de outro cachorro Olha lá, ele falou Ó, estranho, assustou Ele foi pra lá Não gostei desse cara não, pelo jeito, tá vendo? Olha lá Você viu as patinhas? Eu achei essa virada muito mecânica, né? Porque o cachorrinho abre mais a patinha Assim, os outros também não gostaram muito, Alice, viu? Ai, para É, o que você achou, Amanda? Ai, essa internet tá cada dia Mais insana Eu achei muito dinheiro com uma fantasia só Eu também Ai, eu não ia me vestir de cachorra, não Eu prefiro o burrinho com o cachorrinho O personal Balancete falou que queria uma fantasia de cachorra De cachorra? Com um lacinho rosa? Não é cachorra? Com chuchinhas? Com chuchinhas? Alguém ia falar assim pra ela Late, late que eu tô passando Não tem uma música? Late que eu tô passando É da Popozuda, não é? Da Valesca Popozuda? Late que eu tô passando, né? Acho que é, se eu não errei a cantora é Daqui a pouco o Fernando nos corrija, por favor Vamos falar dele, Raulzito, vovô Raul Ai, a gente chama o Raul Gil, né? Muito, né? Eu adoro o Raul Gil Ele ficou muito emocionado porque ele relembrou um gesto nobre do Gugu liberato com ele Foi isso, mana? Foi isso, porque quando o Gugu estava começando a carreira O Raul convidou ele pra ser jurado E aí ele foi algumas vezes, mas depois ele disse pro Raul Raul, eu não vou mais porque eu tô sem roupa, eu não tenho roupa pra me apresentar O Raul, muito solícito, ligou pra um parceiro dele, um parceiro comercial E conseguiu vários ternos, cerca de 10 ternos para o Gugu E aí ele doou esses ternos pro Gugu, né? Através do parceiro comercial dele E o Gugu, muito simpático, depois de famoso Agradeceu num gesto especial o rei, né? Da apresentação aí, que a gente é tão fã do Raul E a gente tem o vídeo pra mostrar aí essa emoção dele Que ele se emocionou bastante Vamos ver então, mana Chegou lá, minha filha falou Pai, o Gugu tá louco pra fazer o júri do senhor O senhor não quer correr lá? Eu falei, claro, velho No terceiro programa ele chegou e me disse assim Ah, o Giu, eu não vou poder vir mais Eu falei, por quê? Eu não tenho roupa pra mim Você tá brincando, Gugu? Não tenho roupa O cara que era meu patrocinador, que me vestia Falei, o Rui, vem cá Isso no intervalo A gente tava gravando Falei, dá pra vestir o Gugu? Então você para lá uns ternos Dez ternos, dez camisas, dez gravatas Agora o importante estudo É que depois desse sucesso todo de Gugu Ele foi no meu programa Falei, Gugu, o que eu tô fazendo aqui? Ele falou, eu só vim aqui pra agradecer Tudo que você fez por mim Tudo que você fez por mim Hoje eu tô onde estou Devo a você Que me colocou no teu júri E quero dizer o seguinte Você me deu O primeiro terno da minha vida Eu achei isso Demais, né? É demais Que cara espetacular Nossa, e ouvir isso Do Raul Gil também Que é esse exemplo pra todo mundo Foi muito bonita essa entrevista do Raul E realmente muito emocionante Que linda a história, né, Amanda? É a gratidão de um pro outro, né? Que bom Que bom Saudoso o Gugu, né? Sim, e todo mundo tem um começo Todo mundo precisa da ajuda de alguém, né? E o Raul foi muito importante E com certeza o Gugu Lembrou pro resto da vida dele Agora saudoso, né? Mas ficou aqui o Raul Pra lembrar dessa história linda O Raul que já ajudou tantas duplas E tantos cantores Apresentadores, cantores, jurados É sem dúvida um artista, assim, incrível, né? Abençoado Que todos nós, apresentadores, apresentadoras A gente sempre se espelha nele Inclusive eu já fui no programa dele concorrer Como apresentadora Você já foi? Eu já fui, já fui É um passado tão, tão distante Olha, histórias de mana, Mara Guiota Eu conheci o tio Raul Zezé de Camargo Não consegue cantar durante o show Mais uma vez isso aconteceu? Mais uma vez E os fãs estão assustados Porque todo mundo pensa Eu penso Será que agora que ele vai parar? Não vai parar? Vai continuar? Então Ele já fez aquela cirurgia em 2008, né? Que por sinal A gente tem que falar, né? Porque a voz dele nunca foi a mesma mais Depois que ele fez Eu não sei 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 Realmente, né? Tá falhando bastante a voz dele Tá falhando mesmo E o Zezé, a gente sabe que ele sempre foi focado E o Zezé Fique agora com o programa Problemas e Soluções Com o querido do pastor Vinícius Sartori Pastor, Deus abençoe Gente, fiquem com Deus Até segunda Beijo A comida que era bela Chegou